Oi, meu nome é Vanessa Falabella, eu sou cantora, eu moro em Nova York. Acabei de fazer o coaching quântico com o Alice Lima, que é uma figura maravilhosa, que eu já acompanho há uns 5 anos ou mais. E essa experiência aqui foi maravilhosa com pessoas que também são do meu país, mas moram aqui e eu não conheci ninguém. Fomos o quê? 25, 30, 40, 30 pessoas. E eu já aplico muitas das técnicas que eu acompanho o Alice sugerindo e trabalhando, e eu faço meditação, durmo às vezes ouvindo os vídeos, assistindo e colocando em prática os exercícios que eu acho que são transformadores e eu estou sempre tentando ficar alerta. Minha vida está se abrindo nos últimos 3 anos de sincronicidade e de realizações profissionais que eu estou colocando como metas. Ainda estou engatinhando, mas é todo dia um trabalho, um exercício que começa na hora que eu acordo. Mas foi uma experiência maravilhosa e eu espero fazer os próximos, espero poder trazer a minha família para fazer, seja em Pernambuco ou em qualquer lugar do Brasil, mas eu espero poder estar compartilhando isso com eles.